Quem está aqui conosco é o nosso companheiro, o comentarista Richard Rittenberg. Richard, bem-vindo então mais uma vez. Boa noite, Heróto. Estamos aí no jornal. Tudo bem. Vamos falar um pouco dos bancos. A gente acha que tem alguma coisa aqui. Podemos mostrar então? Isso. Então vamos lá. Vamos mostrar um telãozinho aqui. Vamos lá. O Procon, né, ele fez uma pesquisa, né, sobre as tarifas bancárias, Heróto. Agora, o que é uma tarifa bancária? Então, antes de mais nada, vamos perguntar para quem está nos assistindo. Você sabe quanto você está pagando de tarifa bancária? Ou seja, quanto você está pagando para utilizar os serviços do banco? Mas aquilo veio no meu extrato, na minha conta? É obrigado por lei a vir discriminado direitinho. Só que a maioria das pessoas, elas nem sabem quanto estão pagando, nem sabem quais os serviços que elas utilizam. E o mais importante, por lei, a partir de 2010, você tem os chamados serviços essenciais que são gratuitos. Então, se você faz, por exemplo, tira só quatro vezes, faz quatro saques por mês, você tem direito a dois extratos, dez folhas de cheque. Então, se você entrar no site do Banco Central ou da Federação Brasileira dos Bancos, tem lá uma lista de serviços que a instituição financeira é obrigada a te prestar gratuitamente. Não paga nada. Isso. Se você passar disso, aí você tem a opção de contratar esse serviço individualmente ou alguma cesta com diversos serviços e aí vai ter estipulado os valores. E o Banco Central também padronizou essas cestas para que fosse possível as pessoas compararem quanto que cada instituição financeira está cobrando. Então, eu tenho duas alternativas. Eu digo, olha, eu quase não mexo nessa conta bancária. Eu falo o seguinte, se eu usar cinco cheques, eu prefiro pagar uma a mais. Porque eu quase não mexo nessa conta. Ou se eu mexo muito na conta, eu vou lá e falo, eu quero então a tal cesta e saber quanto custa e o que é que eu tenho o direito de usar nela. É isso ou não? Isso. Dependendo do relacionamento que você tem com a instituição, você pode conseguir uma boa negociação. Mas, assim, é importante que a maioria das pessoas, elas estariam dentro desses serviços essenciais que são gratuitos. Assim, raramente a pessoa, por exemplo... Por exemplo, aquele cartãozinho que o aposentado usa para tirar a grana lá. O débito, ele é gratuito. Não paga nada. Não pode ser cobrado. Dez folhas de cheque, quatro saques mensais, duas transferências por mês, se for dentro da própria, da mesma instituição. Então, assim, eu sugiro que as pessoas dêem uma olhada nessa lista e vá à sua agência lá, dê uma olhada e vê o que se enquadra melhor. Mais um detalhe. Quando eu chego lá na agência bancária, eu posso olhar em algum lugar ali o preço dessas coisas ou não? Totalmente. Está lá escrito? A lei prevê que as instituições, elas têm que expor essas informações em todas as agências, no site da internet das instituições. Então, assim, a informação, ela está em todos os lados. que a instituição, ela é obrigada a fornecer e explicar, tanto que quando você vai fechar um pacote de tarifas que está fora desse gratuito, tem um contrato e que você pode também cancelar esse pacote de serviços a qualquer momento. Então, as pessoas, se elas se informarem, elas vão ver qual que é a necessidade dela dentro do mês. Mais uma pergunta. Se eu não mexer na conta bancária, eles podem cobrar alguma coisa de mim ou não? Não, não. Nada? Nem pela existência da conta? Não, não, não pode cobrar porque estaria dentro desses serviços essenciais e também na conta poupança, que também você tem uma série de serviços que são gratuitos. Mas, assim, por que as tarifas bancárias, elas são um grande negócio para as instituições financeiras? Só para as pessoas terem uma ideia, tudo que é arrecadado com essas tarifas bancárias, mais do que pagam todas as despesas do banco. Mais do que pagam todas as despesas do banco. Quer dar lucro? Então, as operações de crédito, o que vier é lucro. E ainda mais num cenário de crise, que você tem uma inadimplência alta, é melhor você fazer o quê? Você trabalhar e tentar vender essas tarifas mesmo. Bom, o que significa isso aí, diferença? Você vê que teve uma diferença que o Procon detectou de 444% relativo ao serviço de pagamento de contas utilizando a função do cartão de crédito. Então, assim, essa pesquisa foi feita várias, pesquisaram tudo sobre o universo das tarifas e viram que tem uma diferença muito grande entre uma instituição e outra. Então, as pessoas também têm que pesquisar para ver qual que tem a menor tarifa. Então, esse aqui é o mesmo serviço? Isso, o mesmo serviço. Você vê que o menor valor cobrado foi encontrado no Banco do Brasil, que cobra R$ 4,50, se você for pagar essa função, pagar a conta utilizando o cartão de crédito, e o maior valor, R$ 24,50, pelo Santander. Olha, uma diferença de 444%. Isso, é uma diferença grande. Por isso que as pessoas às vezes acham que é pouquinho o que paga de tarifa, mas você vai somando ao longo dos anos, faz muita diferença. Vou mostrar mais um dado também levantado pelo Procon. Dá para a gente mudar um pouquinho para a gente, André? Vamos lá. Então, essa é a segunda via de cartão de crédito. Perdi meu cartão de crédito. O que eu faço? A maior variação encontrada foi na Caixa Econômica Federal. Em 2016, eles cobravam R$ 7,50. Em 2017, R$ 17,00. Uma diferença aí, um aumento de 126%. Caramba, como aumentou, hein? Se for ver, de 2013 para casa, as tarifas de forma global, elas aumentaram muito acima da inflação, porque foi uma estratégia das instituições para manter a lucratividade nesse cenário aí de recuo do crédito, de aumento da inadimplência. Então, você vai limpando o balanço. Ao invés de você ter crédito ali correndo risco, né? De inadimplência, é melhor você... Eu posso até que entender, perder cartão de crédito é um bom negócio para o banco, né? Eu perco meu cartão de crédito, olha quanto eles vão me cobrar aqui. Isso é na Caixa, hein? Com o nome da Caixa. Isso, isso é de um ano para o outro, o reajuste. Bom, vamos ver mais uma questão também importante aqui, relativa ainda a serviço. Pacote padronizado, que é aquele que você falou agora há pouco. Isso, são quatro tipos de pacote que o Banco Central estipulou e cada pacote tem um número de serviços já determinado e é para você poder comparar mesmo uma instituição com a outra. Você vê que dos pacotes padronizados, o menor valor cobrado encontrado é do Banco Safra, R$ 31,00 e o maior valor, que é desse pacote padronizado, 4, é o que contempla o maior número de serviços. E o maior valor encontrado foi do Itaú, R$ 38,00, tem uma diferença de 22%. Até que a diferença aqui não é tão grande como a outra que você comentou agora. O reajuste de um ano para o outro. Mas assim, as pessoas têm que estar atentas quanto elas estão pagando. Porque a soma de tudo isso vai tudo na sua conta. Exatamente, porque se a gente for perguntar na rua, quanto você paga de tarifa bancária, a pessoa às vezes vai nem saber o que é uma tarifa bancária ou nem sabe quanto está pagando mês a mês e isso faz uma diferença ao longo do ano brutal, que você está pagando um dinheiro ali mês a mês que pode fazer diferença. Agora, eu posso ver isso então no extrato bancário que eles mandaram na minha casa ou através da internet, porque às vezes vem pela internet. Isso, às vezes a pessoa tem dúvida assim, ah, e a internet cobra alguma coisa? Não, está dentro daqueles serviços essenciais. É grátis. Isso, você checar lá suas informações. O que você vai pagar, por exemplo, aquelas transações de uma instituição para outra, o TED, DOC, também você tem que pesquisar de instituição para instituição. Então assim, as pessoas têm que saber aonde que elas estão fazendo o negócio. Então, pergunta para o seu gerente, vê quais são as suas necessidades e não desperdice dinheiro. Acho que essa é a mensagem principal que a pesquisa do Procon quis passar para nós. O nosso comentarista, que é o Richard Rittenband, aqui conosco. Richard, tem uma notícia aí dizendo que vem aí pela frente uma deflação. Primeiro explica para mim, que eu sou leio, o que quer dizer deflação? Eu só entendo inflação porque os preços sobem e cada vez eu tenho que pagar mais dinheiro para obter a mesma coisa. deflação é quando o nível geral dos preços cai. Então, na média, os preços estão caindo. A inflação é o contrário, né? Na média, os preços estão subindo e agora vai ser divulgado em breve pelo IBGE. A expectativa é uma deflação. E fazia muitos anos que a gente não tinha esse cenário. Para o consumidor é bom, né? Os preços, na média, estão caindo. Mas, para a economia, esse tipo de deflação é muito ruim. Por que ele está vindo? Ele está vindo justamente graças a 14 milhões de desempregados, recessão forte. E aí os preços, ninguém vende, ninguém consome, começam, na média, a cair. Então, é o tipo de deflação que não é muito boa para a economia, né? Seria melhor se a gente tivesse uma deflação que viesse como, por exemplo, a China exportou para o mundo durante muitos anos, que é uma deflação de você ter inovações tecnológicas e começar a produzir produtos cada vez mais baratos através de novos processos produtivos. Com ganho de produtividade. Exatamente. Ganho de produtividade gerando deflação é uma deflação boa, saudável. Essa outra aqui, essa é ruim. Isso. Tem até um índice na economia, quando a gente vê o combate à inflação, que se chama taxa de sacrifício. A taxa de sacrifício do combate à inflação nessa ocasião de trazer a inflação de dois dígitos para uma inflação que vai ser 3,5 e esse mês deflação é um sacrifício brutal, né? Social, porque você teve um aumento muito grande nos desempregados, recessão. Então, é para comemorar os consumidores, mas no geral, mostra o quadro aí da economia. Ok. Obrigado, Richard. Eu que agradeço, Viral. Até a próxima. Até a próxima.